Oi meus amores, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui para o canal e no vídeo de hoje eu venho trazer para vocês três dicas do que eu estou usando para crescer o meu cabelo e eu vou contar para vocês também o segredo de como que o meu cabelo cresceu tanto nesses últimos tempos, tá bom meus amores? Espero que vocês gostem, se inscrevam se não for inscrito no canal, deixe seu like, comenta, compartilha, ative o sininho para não perder mais nenhum vídeo que eu for postando por aqui, tá bom? E vem fazer parte da nossa família Me segue lá no Instagram também, tá bom? Que é o arroba Vivian Underline Rodrigues SX Se eu não estiver por aqui, com certeza eu estou lá no Instagram também, tá bom meus amores? Então, bora lá para o vídeo Amores, eu recebi muitas perguntas referente ao meu cabelo, não só no YouTube, no Instagram mas sim de pessoas que convivem comigo também, que acompanham esse progresso do meu cabelo Esse crescimento, né? Então, as pessoas perguntam para mim O que aconteceu? O que você fez? Que o seu cabelo cresceu tanto, né? E eu já deixei aqui várias dicas, já tem vídeo aqui no canal falando sobre os cuidados com o cabelo, dicas que eu dou também, tá bom? Ó, reparando, gente, ó, eu deixei assim para me mostrar para vocês, tá bom? O meu cabelo, ele já cresceu, então vocês vão ver uns cabelinhos brancos brilhando aí, tá? Eu vou deixar aqui também, linkado aqui para vocês, falando para vocês quando que eu cortei a minha franja para vocês terem uma ideia de como o meu cabelo, ele está crescendo bastante Gente, quando eu cortei a minha franja, eu cortei ela aqui em cima Então, eu medindo ela, ela estava feito chapinha, bem alisadinha e ela estava vindo aqui, na minha sobrancelha Então, eu medindo aqui, já cresceu 2 centímetros depois que eu cortei a minha franja, tá? Então, eu vou falar para vocês alguns segredinhos, algumas diquinhas que eu faço aqui e que está dando muito certo comigo, tá? De repente, pode não dar certo com você, com o tipo de cabelo que você tem porque cada um de nós temos um tipo de cabelo, né? Cada um de nós temos uma maneira de cuidar do nosso cabelo, né? Então, que eu vou falar um pouquinho sobre isso também num próximo vídeo sobre os cuidados que a gente deve ter para o cabelo crescer bom e saudável Mas, eu vou falar hoje um pouco sobre o meu cabelo, o que deu certo para mim, tá? Primeiro, primeira dica que eu vou dar para vocês Gente, eu comecei a tomar Lavitam Tem mais ou menos aí uns 3 meses, 4 meses que eu tomo Lavitam Eu acho que eu já estou na terceira caixinha de Lavitam E eu não abro mão de tomar Lavitam porque Lavitam me ajudou bastante Eu não estou com as minhas unhas grandes porque eu não gosto de unhas grandes, né? Na verdade, eu gosto, gente É porque eu estou aí querendo fazer algo que vocês vão ver nos próximos vídeos, tá bom? Mas não vai ser a minha mesma unha, né? Eu vou fazer um outro tipo de unha E eu vou gravar para vocês aqui também, com certeza, tá bom? Então, eu não deixo muito crescer a minha unha Até porque eu mexo muito com água aqui no salão E acaba saindo esmalte E acabo de fazer, já fica feio Então, eu meio que desanimei da minha unha mesmo, né? Então, por isso que eu vou fazer uma outra unha aqui Eu acho que vai ser semana que vem E eu vou gravar para vocês também, tá bom? Bom, mas eu comecei a tomar Lavitam Para o meu cabelo e para a unha, gente Como vocês podem ver, ó O meu cabelo, ele já cresceu bastante Né? Cresceu mais de 2 centímetros Eu preciso retocar a minha raiz Provavelmente, semana que vem Eu vou retocar a minha raiz Né? Então, eu comecei a tomar Lavitam Essa foi a primeira dica minha Que eu dou para vocês Bom, gente E a segunda dica Que eu vou dar aqui para vocês É o tônico de alho Eu vou deixar mostrando aqui para vocês O tônico de alho Para fortalecimento Gente, pensa num tônico bom Eu estou amando e super aprovando Meu cabelo antigamente caía de tocha É normal a queda de cabelo, tá pessoal? É normal, né? Ter uma queda frequente no cabelo É normal Agora, quando ela começa a cair de tufo Isso já não é normal E precisa ser tratado Precisa ir num dermatologista Para ver o que está acontecendo Com o couro cabeludo aí da cabeça, tá bom? Eu comecei a usar o tônico Porque estava caindo o meu cabelo absurdamente E comecei a usar o tônico no meu cabelo, tá? Eu comecei a usar ele Antes de eu ir tomar banho Todas as vezes que eu vou lavar o meu cabelo Eu passo esse tônico Deixo durante o dia E na hora que eu vou tomar banho Eu lavo e retiro esse tônico Tá bom? A terceira dica Que eu estou usando aqui no meu cabelo E que eu estou amando E eu estou super vendo o resultado Porque tem muitos cabelinhos novos Nascendo Aqui, por exemplo, ó Tinha caído tudo Aqui também, ó Eu estava com uma falha enorme aqui Assim, ó Isso aqui, ó Não é franja Isso aqui foi cabelo que nasceu Aqui também, ó Desse lado, ó Olha só, gente Tá vendo? São fios novos, ó Eles são curtos São fios novos O que eu comecei a usar Aqui no meu cabelo também E que está ajudando bastante A crescer o meu cabelo Pasmem, gente Mas eu comecei a fazer a humectação De óleo de coco Eu pego esse óleo de coco Espalho nos meus dedos E massageio todo o couro da minha cabeça Com o óleo de coco E deixo também durante o dia Quando eu estou intercalando com o tônico Eu não uso o óleo de coco Tá? Eu faço uma vez com o tônico E uma vez com o óleo de coco Eu sempre ouvi dizer Que o óleo de coco era muito bom Principalmente para crianças Que nascem carequinhas As mães faziam As mães faziam e os cabelos Cresciam bastante E eu comecei a usar esse óleo de coco E eu super amei Eu super recomendo aí pra vocês E esses produtos que eu estou falando pra vocês Não são produtos caros São produtos que dá sim pra você usar aí na sua casa Pra você fazer esse investimento aí com o seu cabelo Tá bom? Agora O que causa também As quedas de cabelo O que vai evitar de você fazer Do seu cabelo crescer São outras dicas Que eu também quero gravar aqui pra vocês Em seguida desse vídeo Vai ter um vídeo aqui já Falando pra vocês Algumas dicas que eu dou Pra um cabelo crescer saudável Tá bom? E esses foram os produtinhos que eu usei Eu super recomendo, gente Porque eu super vi resultado Eu falo por experiência própria Porque eu cortei a minha franja Me arrependi de ter cortado ela Muito curtinha Mas hoje, ó Ela já cresceu E ela cresceu bastante Já dá pra me prender ela Se caso eu não quiser usar ela mais aqui Eu já consigo prender ela Né? Vou deixar ela crescer Pra mim tá usando estilo franjão novamente Tá bom? Não pretendo cortar os meus cabelos por agora Gente, eu medi o meu cabelo No vídeo não dá pra ver Eu medi o meu cabelo Desde quando eu parei de cortar o meu cabelo Meu cabelo já cresceu 30 centímetros 30 centímetros Em dois anos Que isso quer dizer que o ano tem 12 meses Se o ano tem 12 meses O meu cabelo ele cresceu um pouco mais De um centímetro por mês Isso não é regra Tem gente que cresce dois Tem gente que cresce três Tem gente que cresce muito Né? A raiz do cabelo Cresce super rápido O meu Ele tinha dado uma estacionada Porque eu não estava fazendo nada nele A partir de quando eu comecei a fazer isso No meu cabelo Que tem mais ou menos um ano Que eu comecei a tratar e cuidar do meu cabelo É que eu vi realmente O meu cabelo crescer Por esses tempos atrás Eu cortei ele Tem até um vídeo aqui também no canal Eu cortei ele E ele ficou mais ou menos aqui Então Praticamente ele cresceu isso Ó Eu vou deixar aqui Se eu achar Qual que é o vídeo Eu vou deixar aqui pra vocês O dia que eu cortei o meu cabelo Foi um tanto mais ou menos assim Né? E ele já cresceu tudo isso aqui Então É uma base É o que eu tiro Pra mim saber O quanto que o meu cabelo Tá crescendo Gente Ele tá crescendo muito bem Graças a Deus Né? Eu Comecei a cuidar do meu cabelo Porque o meu cabelo Tava ficando fino O meu cabelo É um cabelo grosso E ele começou a ficar Um cabelo fino As pontas ainda Tá um pouco fina Porque tá crescendo Mas a raiz Já tá bem cheia Então conforme Ele for crescendo Aí eu vou tirando Essas pontinhas Pra ele crescendo Mais pesado também Mas Não pretendo cortar O meu cabelo curto Não pretendo Nem tão cedo Cortar o meu cabelo curto Né? Só se de repente Der uma louca aí E eu querer cortar O meu cabelo Mas no momento Não pretendo cortar O meu cabelo Na verdade Eu pretendo Que ele cresça Mais um pouquinho Porque eu tô muito feliz Dá um pouquinho De trabalho Dá um pouquinho De trabalho Mas eu tô muito feliz Com esse cabelo Bem grandão Né gente? Então Espero que eu tenha Ajudado vocês Se vocês Não acharem Aí Na cidade de vocês A vitamina A la vitã Vocês podem procurar No mercado livre Que você vai achar Em um preço Muito acessível Tá bom? Se tiver um preço Absurdo Na sua farmácia Não compra Porque Agora Com o aumento Das vendas Dessa vitamina Eles estão aumentando O preço também Mas procure aí Na sua cidade Procure na farmácia Se caso tiver Um preço Bem alto Você procura No mercado livre Que você vai encontrar Ele num precinho Bem acessível Tá bom? E esse vai ser O vídeo de hoje Eu espero Que vocês tenham gostado Se vocês tiverem dúvidas Deixem aí Nos comentários Que eu vou estar Gravando vídeos E os próximos vídeos Eu vou estar Respondendo Todas vocês Citando o nome De vocês Então Deixem aí Nos comentários Pra mim saber Qual é a sua dúvida E quem é você Tá bom? E de onde vocês são Também Tá bom meus amores? Deixem aí nos comentários Que eu vou estar Respondendo pra vocês Tá bom? Espero que vocês Tenham gostado Desse vídeo Peguem aí Essas dicas Lavitam Tônico de alho E óleo de coco E usem muito Aí no cabelo De vocês Espero que dê certo Aí pra vocês Também Tá bom? Fiquem todos com Deus Que Deus abençoe A vida de todos vocês E até os próximos vídeos Se Deus quiser Tchau, tchau Tchau